Hoje eu vou falar sobre o capacete da salvação. E pessoas vão recebê-lo neste lugar, você crê nisso? Pessoas vão ser salvas hoje. Você que veio aqui e está visitando a igreja, eu preciso lhe informar que eu creio que a sua vida vai mudar drasticamente depois do dia de hoje, você crê nisso? A palavra de Deus é poderosa. E nós estamos estudando uma série de mensagens sobre a nossa armadura. Estamos tentando compreender as armas que o Espírito confere o crente para vencer, vencer no dia a dia, vencer as batalhas invisíveis, as batalhas que sobretudo se passam em nossa mente. Quem quer vencer as batalhas da mente? Nós vamos colocar o capacete da salvação. Então, Efésios, capítulo 6, versículo 13 e em diante, diz... Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho e da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, está numa prisão domiciliar em Roma. Ele está algemado e ao seu lado estão guardas pretorianos que o guardavam em turnos de seis em seis horas. Quando o apóstolo vai escrever a carta aos Efésios, ele está olhando para as armas daqueles homens que o inspiram a escrever sobre uma revelação do Espírito, a armadura de Deus. Em especial, hoje, eu quero falar sobre o capacete, o capacete da salvação. Como guardamos a nossa mente? Como vencemos as batalhas neste campo aqui? Como somos vitoriosos? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um filme chamado Extraordinário. Quem já assistiu esse filme? Esse filme conta a história de um menino. O personagem central do filme é Auguste Palma. Um menino que nasceu com uma série de deformidades na face. E, por isso, ele passa por 27 cirurgias plásticas. Quando ele completa 10 anos, agora ele tem que enfrentar a escola. Nunca tinha ido para a escola e ele está com receio, com medo da reação das crianças. Por isso, ele coloca um capacete de astronauta para tentar se proteger das ofensas, dos olhares das crianças. Mas o filme vai mostrar que o capacete que ele escolheu não era capaz de protegê-lo. E, sabe, muitas vezes nós usamos capacetes que não funcionam para tentar resolver o problema da alma, da mente. Muitas pessoas recorrem a medicamentos, livros de alta ajuda, terapias espirituais que não se mostram eficientes. Alguns, nos desespero, vão consultar mortos, fazem mandingas, trabalhos. Procuram, de todas as formas, satisfazer um vazio de propósito que não conseguem calar. Dostoievski vai dizer que existe um vazio dentro de cada homem do tamanho de Deus. E, por mais que a gente tente colocar coisas e jogar coisas para dentro desse buraco, nada é capaz de nos satisfazer plenamente. Salomão, um homem sábio, inteligente, ele vai contar sobre isso. No seu livro ele vai dizer, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Na tradução mais atual, a Bíblia diz, vazio de vazio. Tudo é vazio. Sabe, é como correr atrás do vento. Sem Deus na nossa vida, esse vazio, essa falta de propósito não vai embora. Eu lembro de uma experiência que eu vivi numa viagem. Quando eu vi um artista, ele fazia bolhas de sabão gigantes, com formatos diferentes. E eu fiquei observando as crianças, elas corriam atrás. Às vezes de um cavalo, de uma boneca, de algo que aquele homem tinha feito, mas quando ele chegava um peto, desaparecia. Talvez você chegou aqui nesse lugar, ou durante um tempo da sua vida, você correu atrás de coisas que não foram capazes de te satisfazer plenamente. Porque existe um vazio dentro de cada homem do tamanho de Deus. Mas hoje eu quero falar de uma realidade espiritual. O capacete da salvação. Existe um capacete que funciona. E que se você vestir, você vai vencer não só as batalhas da mente, mas o vazio da alma vai embora em nome de Jesus. Quantos creem nisso? O capacete da salvação. Mas o que representa essa ferramenta do Espírito? Como ela funciona? Como ela pode nos abençoar? A Bíblia vai dizer no versículo 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As armaduras romanas tinham o intuito de proteger os órgãos vitais. Sobretudo a coraça e o capacete guardavam os órgãos vitais. O capacete na armadura romana era chamado de galha. E algumas galhas possuíam uma crista como ornamento e figuras como leões, corvos e aques, com o intuito de intimidar o adversário. O apóstolo Paulo vai usar esta figura, esta imagem, para falar a respeito da nossa salvação. Mas o que essa imagem, essa figura de linguagem pode nos ensinar a respeito da nossa salvação? Em primeiro lugar, primeira lição, a salvação é recebida. Repita comigo, recebida. A salvação é recebida. É interessante a maneira como os soldados se vestiam. Se você ler o texto todo, para todas as outras armas, o apóstolo Paulo fala vestindo-vos, mas quando ele vai falar do capacete, ele usa um outro verbo que significa receber, tomar de alguém. Por quê? Porque quando os soldados romanos se vestiam para as batalhas, eles colocavam todo o equipamento no chão. E normalmente iam colocando ferramenta por ferramenta, peça por peça. Mas no final, o escudeiro entregava o capacete e a espada. Era assim que normalmente eles faziam. E agora o apóstolo Paulo está usando esta imagem. A salvação é recebida. Preste atenção, não existe nada que você possa fazer para merecer a salvação. Não existe nada que possamos fazer para alcançá-la por nós mesmos. A salvação é um favor de Deus. É um presente de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que não existe mérito ou esforço humano que seja capaz de alcançar tamanha graça. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se lorie. A Bíblia fala que não é por obras. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 em diante, a Bíblia vai dizer, Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, para que nos foi dado em Cristo Jesus. As nossas obras, elas não são capazes de gerar em nós salvação. por mais que você seja uma pessoa boa, que tenha bom dos olhos, que cuide dos outros, a sua bondade, as suas obras, não são capazes de trazer salvação. Eu gosto do testemunho de Paulo. Paulo era fariseu dos fariseus. Fariseu era uma seita. alguém que fazia parte de uma seita. E você logo via um fariseu, porque eles usavam roupas especiais. Fariseu usava, assim, uma roupa com borlas. Ele usava um negócio amarrado, assim, na cabeça, com um versículo, um pedaço de couro arrolado no braço. Você via um fariseu, você reconhecia. Eles tinham a prática de fazer jejum duas vezes por semana. O fariseu, ele era devoto, e ele, alguns decoravam a Torá. Cumpriam a lei minuciosamente. Essa era a realidade de Paulo. Alguém que buscava Deus dessa maneira, com as suas obras. Mas, um dia, ele está em um caminho para uma cidade chamada Damasco. E, então, Deus se revela a ele. E, quando Jesus se revela para ele, ele fica cego. E, aí, ele vai para a casa de um homem que o acorde. E Deus manda Ananias orar por ele. E, quando ele ora, Deus mostra que ele tinha escamas nos seus olhos. Porque ele não era capaz de ver a sua condição. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E, por vezes, nós achamos que o capacete das boas obras pode nos trazer a graça da salvação. Mas, isso não é uma realidade. E, aquele homem que fazia tudo certo aos seus olhos, tentando cumprir a lei, Deus fala para ele, você é um pecador que precisa da minha graça. E, quando ele enxerga a si mesmo, ele crê na palavra do Senhor, ele recebe a graça de Deus. O mesmo acontece com Lutero. Lutero, ele era um homem devoto, um padre católico, que, sim, foi buscar a Deus, fazendo, sim, tudo o que ele podia, de tipos de buscas, até o autoflagelo, as penitências, ele praticou. Mas, nada que ele fazia era capaz de tirar de dentro dele o senso de pecado. Porque todos nós somos pecadores. E, aí, um dia, quando ele está lendo a palavra, e ele entende o Evangelho, a palavra do Senhor, que a salvação é um presente, é uma graça. Ele consegue deixar de lado o capacete das boas obras, e ele, então, recebe essa graça maravilhosa do Senhor. Por mais que você seja uma pessoa boa, isso não vai te levar para o céu. Por quê, pastor? Porque ninguém é bom o suficiente no padrão de Deus. Eu vejo tanta gente falando, ah, mas eu não faço nada de errado, eu não mato, eu não roubo, mas você também não vai para o céu, meu irmão. Porque a salvação não vem com o capacete das obras. A Bíblia vai dizer que ela é um presente de Deus. Romano 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra dom aqui significa presente. A salvação é um presente que Deus nos dá. A gente recebe ou rejeita. É simples assim. Eu não sei se você já voltou para casa com um presente para as crianças. Eu, quando volto de viagem, normalmente trago alguma coisa para os meus. A gente estava viajando agora, e quando chegamos, eu lembro que a menina nos abraçou, cumprimentou, mas ela fez assim com a mãozinha, tem um presentinho? E aí a gente abriu as malas e começou a compartilhar os presentes, e ela foi pegando, ele também, e eles ficaram tão alegres. Mas sabe, esses dias eu ouvi um amigo contando que o filho já era mais velho, eles tiveram problemas, e por mais que ele havia trazido presentes, o filho não, não quis o atender. Sabe, a salvação, ela é recebida. Ela é uma graça de Deus. Ela é um presente que a gente aceita ou rejeita. E hoje, em nome de Jesus, eu queria te dizer o que Jesus nos mostra, o reino de Deus pertence às crianças. Tomara que você fique assim, tem um presentinho para mim. Porque se você receber a palavra do Evangelho desta forma, hoje, Deus vai colocar o capacete da salvação na sua cabeça em nome de Jesus. a salvação é recebida. Segunda lição que eu aprendo com esta figura do capacete, é que a salvação é um tipo especial de esperança. A salvação é um tipo especial de esperança. O apóstolo Paulo vai falar sobre esse capacete também quando ele escreve aos Tessalonicenses. E no capítulo 5, no versículo 8, olha o que ele diz. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Note que agora ele acrescenta uma palavra. Ele chama o capacete de capacete da esperança da salvação. E essa palavra adicional, ela vai nos ajudar a entender melhor o que essa arma do Espírito representa. A palavra esperança aqui, segundo Strong, significa regozijo e expectativa confiante da salvação eterna. A salvação, a perspectiva bíblica, ela é singular, ela é especial, porque ela não se compara a nenhum outro tipo de esperança humana. Por quê? Porque ela é gerada pelo Espírito no coração do crente. E a Bíblia, quando fala dessa esperança especial, ela fala como ela se manifesta em nós pela ação do Espírito. e a primeira forma desta esperança se manifestar é através da alegria. É como se Deus colocasse o coração daquele que confessa a Jesus, declara que crê nele, a alegria do céu, o antegoso do céu. Isso é a alegria da salvação. Quem já é casado aqui, levanta a mão. Quem não é casado, levanta a mão também, eu vou orar por você, em nome de Deus, está no lugar certo. Mas quando você for casar, muitas vezes a gente faz a prova da festa, é uma maravilha. Você come os docinhos antes para ver se é bom. Não é a festa ainda, não é a refeição, mas é gostoso. O mesmo Deus faz com a gente. Ele deixa a gente sentir o gostinho do céu no nosso coração. E a Bíblia chama isso dessa esperança cheia de alegria. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. Ele está falando do quê? da alegria da salvação. A minha esposa está aqui, a Sil, e ela, o seu testemunho conta que mesmo antes de se converter, ela era muito feliz, muito feliz. Ela fazia o que gostava, tinha uma família que ela amava, tem uma família que ela ama, em nome de Jesus, mas naquela época ela era rodeada de pessoas que ela gostava, tinha condições boas de vinda, ela era feliz, mas depois que ela entregou a vida para Jesus e recebeu o capacete da salvação, ela começou a sentir muita alegria, e um dia ela estava orando e falando para Deus, Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Que alegria é essa? De onde vem isso? E ela abriu a Bíblia, e caiu nesse texto, só que ela usava a linguagem de hoje, e diz assim, assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever, vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação que é o resultado da fé que possuem, glória a Deus, a esperança da salvação é, ela tem a ver com uma alegria que Deus coloca dentro do nosso coração, mas essa esperança também se manifesta como certeza, Romano 5, versículo 5, diz, ora a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, essa esperança, ela não é simplesmente a espera de algo, eu sou torcedor do Palmeiras, teve um jogo recente, estava 3 a 0, e por mais que eu tivesse esperança da virada, ela parecia algo distante e aconteceu 4 a 3, glória a Deus, mas a verdade é que a gente torce, mas a gente não tem certeza, se o nosso time vai ganhar, a gente torce para não chover às vezes, não é o dia especial de uma festa, mas a gente não tem certeza, a esperança que é gerada por Deus não é uma torcida, não é uma expectativa, ela é uma certeza, porque ela é uma esperança certa, que não decepciona e que é gerada pelo Espírito em nosso coração, pastor, como assim? A Bíblia vai dizer em Romanos 8, 16, o próprio Espírito testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus, eu nunca me esqueço terminando o sermão de um funeral, chega um jovem bravo para conversar comigo e ele me pergunta como você pode falar com tanta certeza do que ninguém sabe, do que vai acontecer depois da morte, eu disse para ele, eu falo com esta convicção, porque o Espírito Santo está no meu coração e ele testifica no meu Espírito que eu sou salvo e sem você vai só entender isso se um dia você receber o Espírito no teu coração, quando ele vem e se manifesta, não há sombra de dúvida, ele fala, ele testifica, você é filho, você é amado, não é uma esperança qualquer, é uma esperança que não decepciona, hoje pessoas vão receber esta graça, vão abandonar capacetes que não funcionam e vão vestir o capacete da salvação, e a alegria vai chegar, e a certeza vai chegar, aleluia, mas a Bíblia também fala que essa esperança, ela é viva, aleluia, o texto em 1 Pedro vai dizer, bendita seja a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus, não, eu não estou falando de uma esperança qualquer, eu não estou falando de expectativa de algo, eu estou falando de uma esperança viva, como assim pastor? o que o texto está dizendo é que assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele nos vivifica, o que que é isso? o nosso espírito por causa do pecado está morto, e por conta disso, a Bíblia fala que o pecado gera morte, que morte é essa? Espiritual, morto não ouve, morto não sente, nós não conseguimos entender as coisas de Deus, nem se relacionar com Ele, porque estamos mortos espiritualmente, mas a esperança de Deus ela é viva em nós, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e aqueles que creem são vivificados com Ele para uma nova vida, e quando isso acontece, os nossos sentidos espirituais, eles são vivificados, e aí não é uma expectativa, Deus fala, Deus se mostra, Deus se revela, a mensagem dEle, e os princípios dEle são colocados no nosso coração, de tal maneira que quando fazemos errado, algo nos incomoda, porque é uma esperança viva, hoje pessoas vão receber essa graça de Deus, essa esperança que é viva, eu gosto da historinha que eu ouvi do pastor, o seu chede, nunca esqueci, sobre a esperança do novo nascimento, essa esperança viva, essa graça maravilhosa de Deus, ele conta que um menininho, ele foi com o pai, o pai trabalhava no campo, e foi com o pai a primeira vez na cidade grande, e quando eles chegam na cidade, o pai entra num centro comercial, e vai para a recepção, e aquele menininho nunca tinha visto o elevador, e ele para na frente do elevador e fica olhando, e então a porta abre, e uma senhora que está do lado dele, velhinha, entra no elevador, a porta fecha, passa um tempo, ela abre de novo, e sai uma menina novinha, o menino chama o pai e fala, pai, põe a mãe aí dentro, sabe, quando a esperança viva de Deus, brota dentro da gente, a gente recebe uma nova vida, tem gente que chegou aqui de um jeito e vai voltar de outra forma para casa, tem gente que chegou aqui laçado, apesado de espiro, engancheado, mas a esperança que é viva vai chegar no teu coração, enquanto você tocar a campainha, a mulher abrir a porta, ela vai receber um novo marido, uma nova esposa, um novo filho, porque pessoas vão colocar o capacete da salvação, você crê nisso? A nossa esperança, ela é cheia de alegria, a nossa esperança, ela é viva, a nossa esperança é uma certeza em Deus, por fim, a palavra de Deus também nos fala do capacete da salvação em Isaías e agora ele vai apontar para a obra redentora de Cristo, a salvação é o resultado da obra redentora de Jesus, quantos creem nisso? Olha o que diz Isaías 59, versículo 17, vestiu-se de justiça como de uma coraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, é interessante, Isaías 59 também fala do capacete da salvação e ele é uma profecia que aponta para Jesus e se você ler o capítulo todo de Isaías 59, ele começa contando para nós a nossa condição sem Deus ou sem a salvação de Deus e ele começa e ele vai trazer uma série de imagens que representam essa condição primeiro ele vai falar de ouvidos que não podem ouvir e mãos que não podem abençoar ele começa dizendo vejam o braço do senhor não está encolhido para que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir mas as suas maldades separam vocês do seu Deus os seus pecados esconderam de você o rosto dele e por isso ele não os ouvirá sabe eu não sei se você já teve a sensação de orar e a sua oração não passa do teto já teve essa impressão Deus não responde talvez isso seja uma realidade a bíblia vai nos dizer que por causa do pecado por mais que Deus queira nos ouvir e nos abençoar ele é santo e por isso estamos separados de Deus Isaías está falando da minha e da sua condição e aí ele continua ele vai usar outra imagem quando estamos longe de Deus somos como cegos tateando o caminho versículo 10 diz como cego caminhamos apalpando o muro tateamos como quem não tem olhos ao meio dia tropeçamos como se fosse noite entre os fortes somos como os mortos você já se sentiu perdido alguma vez sem a direção do espírito essa é nossa condição quando não temos a salvação e a presença de Deus em nós perdemos o privilégio de sermos guiados pelo espírito e por isso andamos tateando o caminho alguns seguem o coração outros conselhos de alguém mas a verdade é que estamos perdidos talvez você chegou aqui sem saber o que fazer para onde ir apalpando caminhos Deus te trouxe aqui para mostrar uma realidade da nossa vida longe de Deus e ele continua a última imagem que ele vai usar é da teia de aranha e do ovo da víbora chocam ovos de cobra teçam teias de aranha quem comer seus ovos morre e de um ovo esmagado sai uma víbora assim como as aranhas tecem teias e as cobras geram víboras nós estamos presos na nossa maldade na nossa natureza pecaminosa a aranha não consegue produzir outra coisa senão teia de aranha a cobra não produz outra coisa senão uma víbora sabe por mais que não queiramos a nossa natureza caída faz a gente produzir teia de aranha ovo de cobra coisas que não são legais quantas vezes a gente faz coisas que não gostaríamos de fazer por que por que temos uma natureza caída quantas vezes você disse que não ia brigar mais em casa mas brigou de novo quantas vezes você prometeu para você mesmo que não ia ter determinado comportamento mas fez de novo essa nossa realidade sem Deus mas ele não termina Isaías não termina a história assim ele vai começar a falar agora da nossa salvação ele aponta para Jesus para algo que vai acontecer vestiu-se de justiça como de uma coraça e pôs o capacete da salvação na cabeça ele está falando de Jesus quando ele vai a cruz do calvário ele se faz justiça por nós o peso dos nossos pecados é lançado sobre ele ele se torna maldito em nosso lugar e agora com as suas mãos ele veste o capacete da salvação ele traz a salvação para o mundo e todo aquele que crê no sacrifício de Jesus tem a sua vida transformada por que? porque agora Deus ouve e abençoa porque agora você não anda perdido porque o espírito de Deus te dirige porque agora você não produz ovo de cobra uma nova natureza gerada no seu coração porque a obra redentora de Cristo nos permite viver de maneira diferente eu já vou terminar pode tocar uma das histórias na bíblia que eu gosto bastante é de Nicodemos você já deve ter lido João capítulo 3 mas muitas vezes a gente não presta atenção na história Nicodemos era um líder na casa de Israel ele fazia parte do Sinedro o Sinedro era composto por 70 juízes conhecedores da palavra e julgavam o povo mediante os princípios da lei da lei de Deus havia muitas controvérsias sobre quem era Jesus muitos repudiavam ainda mais no meio daquelas lideranças mas os feitos de Jesus os sinais que ele realizava de alguma maneira chamaram atenção daquele homem erudito e ele então marca um encontro com Jesus de madrugada de noite na calada da noite para que ninguém o visse e o condenasse e ele então começa a perguntar para Jesus a respeito da salvação do reino de Deus e a respeito de quem ele era e no final da conversa Jesus diz algo para ele ele fala a respeito de um sinal ele diz assim como a serpente foi levantada no deserto importa que o filho do homem seja levantado eu creio que Nicodemus não entendeu a respeito do que Jesus estava falando naquele momento ele sabia a história que história era essa ah houve uma praga quando o povo estava indo a terra prometida eles no deserto e a Bíblia vai dizer que as cobras começaram a picar o povo de Deus eram serpentes venenosas e muitos começaram a morrer então Deus disse para Moisés você vai levantar uma serpente de bronze sobre uma haste no meio do deserto e todos aqueles que olharem para essa serpente no meio do acampamento olharem para ela o veneno da cobra não vai ter poder sobre eles Nicodemus não entendeu sobre o que Jesus estava falando mas quando Jesus foi levantado na cruz do calvário ele viu o sinal ele é o filho do homem ele é o Messias que tira o pecado do mundo é ele que tem o poder para tirar o veneno da cobra ah o veneno de Satanás o veneno do pecado dos nossos corações ele entendeu por isso ele fez um presente uma oferta de Mica e Aloés para embalsamar o corpo de Jesus o que ele ofereceu nem o imperador quando morreu foi embalsamado de tal maneira ele entendeu ele é Deus o filho de Deus quando ele olha o efeito do pecado acaba na sua vida quando ele olha para a cruz ele recebe o presente da graça de Deus quando ele olha para a cruz a esperança é gerada no seu coração quando ele olha para a cruz Deus coloca o capacete da salvação nele ele segue o sinal três dias depois se espalha a notícia ele ressuscitou dentre os mortos ele está vivo aleluia se você for a Jerusalém hoje você vai ver uma tumba vazia ele não está mais aqui ressuscitou dentre os mortos o meu Jesus o meu Jesus não está morto ele não é um coitado ele é o remédio de Deus para minha alma ah o meu Jesus ele foi levantado no marteiro ele suportou sim a dor para que eu e você não precisássemos mais andar tateando pelo caminho produzindo ovo de cobra e teia de aranha ei em nome de Jesus hoje Deus vai passar com a mão e vai tirar toda teia de aranha que está na tua casa todo ovo da serpente o pecado nos envenena a alma você não se sente bem porque ele falta algo maravilhoso de Deus hoje pessoas vão olhar para a cruz e serão salvas pessoas vão olhar para a cruz e receberão esta graça pessoas vão querer eu quero este presente eu quero este presente de Deus a salvação vai chegar na tua casa pastor o que eu preciso fazer se você quer ouvir Deus ter comunhão com Ele receber a alegria da salvação a certeza ah quer ser vivificado no espírito ouvir Deus entender as coisas de Deus o que preciso fazer é simples receba o presente de Deus se arrependa dos seus pecados e declare eu confio na obra da cruz quando a gente faz isso um milagre acontece o Espírito Santo é derramado nos nossos corações e nunca mais nunca mais você será o mesmo pessoas chegaram de um jeito nessa casa vão voltar diferentes em nome de Jesus se hoje você veio neste lugar só quer dizer Deus como a nininha eu quero tem um presente pra mim eu quero o presente o presente de Deus pra minha vida eu quero aonde você está levante sua mão bem alto eu quero orar por você isso levante a mão bem alto bem alto bem alto bem alto bem alto isso pode ficar de pé pode ficar de pé vamos aplaudir esses irmãos agora isso aleluia 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 eu queria fazer uma oração por você e eu creio um milagre vai acontecer você vai ser despertado pra uma nova vida aconteceu comigo quando um amigo orou por mim eu queria fazer isso vou pedir pra você dar licença fica de pé deixa as pessoas passarem vir aqui a frente os pastores já chegam eu quero fazer essa oração especial vem com a tua esposa com o teu filho com a tua família se quiser levar um amigo que você eu trouxe eu trouxe meu amigo vem junto vem junto pega aqui pela mão vem pra cá nós vamos orar e a salvação de Deus ah ela vai chegar pessoas vão vestir hoje o capacete da salvação venha 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 agora em nome de Jesus venha 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 desce lá da galeria pode vir nós queremos orar é um privilégio orar por você enquanto o povo vem começa a aplaudir nós estamos em festa pode vir pode vir tem mais gente pode vir 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 tem mais gente Deus está chamando hoje venha se você quer esse presente de Deus simplesmente venha recebê-lo Ele está te chamando venha recebê-lo agora algo novo vai acontecer algo novo vai acontecer na sua vida hoje em nome de Jesus venha 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 desce desce lá de trás lá do fundo olha quanta gente vindo da galeria aleluia louvado seja o nome do Senhor Deus vai começar algo novo na tua vida Deus vai começar algo novo na tua casa algo novo algo novo de Deus algo novo de Deus algo novo de Deus vai chegar algo novo de Deus vai chegar na sua casa em nome de Jesus venha 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 não resista a voz do Espírito se Ele te chamou hoje venha receber o seu presente maravilhoso venha agora Deus vai colocar o capacete da salvação aleluia aleluia olhem pra mim aqui eu amo pregar o Evangelho porque essa boa notícia me alcançou e mudou a minha vida mudou a minha história eu creio eu vou orar por vocês que o Espírito Santo vai ser derramado nesse lugar se você orar com fé e for verdadeiro do teu coração o Espírito de Deus vai colocar uma marca na tua vida o selo do Espírito você nunca mais vai ser o mesmo porque você vai carregar com você essa certeza e essa alegria eu creio o Espírito Santo vai ser derramado nesse lugar amém feche seus olhos vamos orar juntos agora repita assim comigo Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos Senhor Jesus eu entendo que sou pecador mas hoje eu me arrependo Senhor coloque o teu selo no meu coração eu quero o capacete da salvação eu quero a certeza de Deus na minha vida faz assim Pai em nome de Jesus deixa eu orar por você agora Pai querido eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus que o Espírito Santo seja derramado agora neste lugar e que ele produza a esperança que não decepciona que ele gere alegria que ele traga novo nascimento faz de novo Pai regenera começa um tempo novo na história destas famílias Pai começa um tempo novo que os meus irmãos possam receber nova vida nesta vida que eles não sejam os mesmos que o Senhor comece algo maravilhoso eu quero pedir que eles possam ouvir Deus que eles possam sentir alegria hoje mesmo neste lugar satisfação em Deus que o Senhor derrame graça e favor sobre a vida dos meus irmãos é no nome de Jesus que nós oramos amém amém você pode aplaudir bem forte você que está aqui na frente olha a família na fé que vocês estão recebendo aqui olha que coisa linda olha a gente tem faltou fé com o povo aqui a gente acho que acabou os flyer não tem mais você que veio aqui na frente se você puder pegar esse flyer é um convite para um café a gente entrega a vida para Jesus quer seguir a Jesus mas não sabe de fato o que isso representa a gente quer te ajudar a entender os ensinamentos de Jesus então participa desse café que a gente vai te explicar mais toda terça e todo sábado a gente vai te ajudar na caminhada com Deus vamos adorar o Senhor fique de pé todo mundo agora vamos celebrar ao Senhor o Senhor Amém 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 Amém